Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil O que a gente faz com isso então? Porque a Veja continua vendendo, as capas continuam saindo Os jornalistas continuam sendo preguiçosos por conveniência ou não É aquilo que eu falei no início, isso só joga pra gente, sociedade, essa responsabilidade Então qual é a nossa atitude com relação a isso? Então é participar das discussões, é ir buscar outras fontes E aí é que a internet é um grande aliado É, mas a internet também tem que tomar cuidado É, eu ia falar isso, eu ia falar isso também Porque a internet, nessa cultura fast, tudo fast, fast food, fast news Você não consegue o aprofundamento E eu acho que sem aprofundamento a gente não vai avançar mesmo A gente vai ter um monte de informação na cabeça e não vai saber o que fazer com esse bando de informação Então vamos abrir, tem mais duas perguntas Boa noite, me chamo Mariane, sou estudante de psicologia da Universidade Federal do Pará E primeiramente eu gostaria de parabenizar a mesa E dizer que eu faço parte de um projeto que ele se utiliza da mídia e da internet Para fornecer uma educação crítica em drogas e direitos humanos Então temas como internação compulsória, proibicionismo, criminalização e etc Eles são abordados criticamente Petições, abaixo-assinados e manifestos, eles são postados em um blog Convidando os leitores a contribuir para uma possível mudança na atual política Portanto eu senti falta da mesa Dela abordar esse uso também da mídia E nesse sentido eu gostaria de saber dos palestrantes Se eles utilizam da mídia para resistir a essas verdades cristalizadas Fornecidas e reforçadas pelas mídias ditas por vocês Ou se vocês conhecem algum trabalho que trate também dessa temática que eu utilizo Obrigada Eu sou o Pedro, como já falei, sou lá do Ceará E já vou pedir desculpa para não ter tanta coordenação Mas é porque o debate de comunicação me mexe enquanto profissional de subjetividade Eu acho que isso é central para hoje, para qualquer tema É o direito à voz Então assim, a gente falou à tarde bastante, extensamente sobre E bem sistematicamente sobre o proibicionismo E falamos sobre os interesses econômicos que estão por volta dessa perspectiva Não é à toa que a gente está reafirmando essa lógica de política proibicionista Por mais de 10 anos Então na verdade ele responde a interesses econômicos Esses interesses econômicos, eles estão coordenados Então na verdade se existe uma mídia que numa entrevista Onde o deputado lá fala 30 minutos e fala 25 em verdades E essa mídia não se propõe a colocar contrapontos E a gente já falou aqui extensamente qual o papel que essa mídia cumpre De construir um pânico moral Ela tem arraigados interesses econômicos por trás dela E aí eu acho que fica como sugestão Um bom vídeo produzido pelo coletivo chamado Intervozes Que levante sua voz Que denuncia um pouco sobre esse latifúndio da comunicação A gente sabe que existem pouco menos de 10 famílias Que na verdade dominam as concessões públicas Que é nosso direito de dizer voz E de dizer o que a gente quer para a sociedade brasileira Infelizmente o que eu gostaria de estar pautando é Como nós vamos barrar nos próximos anos Já que a renovação da TV Globo foi feita sem nenhum debate Pelo governo federal Então dá necessidade de a gente debater a grande mídia Fortalecer as iniciativas alternativas Como foi colocado aqui Como o filme Cortina de Fumaça Muito bacana estar na mesa O site do Neip Que é um dos organizadores do congresso Eu acho que tem que ser citado como mídia alternativa O do coletivo Dar Também um outro espaço E em outros coletivos Com a manaca das drogas.com também Que ainda são muito pequenos Porque a gente pode falar da revolução das redes sociais Mas eu quero é o público da Globo Eu quero é os milhões Eu não quero só os possíveis mil Que eu consigo afetar pelo Facebook Se eu for uma pessoa muito popular Nós precisamos falar E ter uma noção de que a EBC A empresa brasileira de comunicação Tem que estar em canal aberto em todo o país Construindo uma outra mídia crítica Não dá pra gente estar contemplando Qualquer debate societal Sem fazer esse debate E olhar pra Argentina A Argentina fez aí um processo de mobilização Super recente Debatendo essas questões Nós não podemos ficar Na linha do que o controle social O controle da televisão Pra finalizar Eu acho que Finalizando mesmo A culpa A gente não pode aportar a culpa No jornalista Eu acho que isso é o cruel Isso é tratar o trabalhador De uma maneira A gente luta contra a gente mesmo Na verdade Por mais que existe uma formação Defasada Porque mesmo que a gente consiga encontrar Um profissional não preguiçoso Não vai passar na edição Não vai passar nos interesses Que na verdade estão por trás Da grande mídia A pergunta seria pra comentar Como vocês vivenciam Esse latifúndio da mídia Como a gente vive Sem o latifúndio da mídia É isso? Ah sim, bom É Como a gente vivencia Quer falar Edson? Como você vivencia O latifúndio da mídia Oi? Na verdade pelo Boa noite Meu nome é Alexandre Semeraro Eu sou de Fortaleza Eu tenho muito interesse Na área de discursos Eu prefiro não me posicionar Como um trabalhador de saúde Só um segundinho Por uma questão de ordem E justamente porque Você acabou de falar É pra gente agilizar Que a gente tem que responder ainda E já está acabando o nosso tempo E eu te pedi pra você mais breve E fazer a pergunta mais rápido Por favor Tá? Desculpa A minha questão Vai em torno da economia A economia da mídia Tá indo pra quem? Quando se trata Sobre drogas A economia Você diz pra Quem são os interessados É isso? Quando se fala Sobre drogas Estamos falando Em sociedade Né? Sim Tá indo pra quem? Quando se fala Num país Pela condição econômica Que se encontra Então eu acho Que não tem Uma resposta Única pra isso não Porque muda muito De acordo com a situação E a reportagem Vou dar um exemplo Ano passado Quando teve a invasão Da Cracolândia Na Lá no centro Da cidade Na capital de São Paulo Imediatamente A Folha Inclusive que fica No meio da Cracolândia Começou a cobrir E Bom O governo De São Paulo Estava batendo Nos usuários Atirando bala de borracha Jogando gás de pimenta E a Folha Fez uma cobertura De 16 dias De chamadas de capa Sobre o assunto Aí Pensando nessa pergunta Assim A quem interessa isso Qual é o movimento Por trás disso aí Eu acho que naquele momento ali Só tinha mesmo O interesse da Folha Em vender jornal Em cima de um assunto Que costuma Mobilizar as pessoas Nem tanto porque Elas tem um craqueiro Na família Mas porque A ideia de epidemia Do crack Já estava estabelecida Só que a imprensa Também É uma ilusão A gente pensar E a ingenuidade A gente pensar Que a imprensa Acerta todos os seus tiros E sabe onde Quer acertar cada tiro Naquele momento A Folha Só estava pensando Em vender O jornalzinho dela Agora Hoje por exemplo Quando a gente tem Boa parte da população Apoiando A internação compulsória Certamente Aquilo ali Teve uma influência Muito grande Por quê? Porque por Duas semanas seguidas O jornal De maior circulação No país Falando de crack Na capa O brasileiro comum Vai achar que realmente Estamos danados Daqui a pouco Meu filho está viciado Em crack E ele cria Isso cria uma sensação De O efeito colateral Da tentativa De vender jornal É uma sensação De insegurança social Que acaba virando Um prato cheio Para que outras pessoas Construam seus interesses Em cima Por exemplo Todas essas pessoas De bancadas Aí do congresso Que estão Batalhando para aprovar Comunidades terapêuticas Quem vai ganhar dinheiro São eles Que vão ganhar dinheiro Para as comunidades Que vão fortalecer As suas bases eleitorais Eles Eles têm interesses políticos Não Não tem necessariamente Nada a ver Com o interesse Da Folha Quando fez a sequência De matérias Há um ano atrás Mas é claro Que cada grupo Se aproveita De uma determinada Informação De um jeito Eu acho que é isso Sabe Vocês acham que Eu também concordo Com você Acho que é muito por aí Agora também Nos últimos anos E eu Tive essa experiência Os jornais Estão começando A investir mais Assim nós Conversamos Sobre 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 a falta De informação Mas quando O jornal Faz bem feito A gente fez Uma série Sobre o crack Durante uma semana Duas páginas Por dia Vocês já fizeram Alguma vez Uma série De uma semana Sobre álcool Não Que mata Exatamente Que atinge 50% Da população Brasileira Porque eu me lembro Não Pode ser até Que tenha feito Mas no meu Período Lá no Correio Não Pois é Esse tipo De coisa Aí quer dizer Você cria O jornalista Acaba criando Os veículos Acabam criando Falsas impressões Só essa última Pergunta A economia Da mídia Está indo Para quem Com relação Às drogas Muito interessante A pergunta Acho que no primeiro Momento Como o Tasso Falou Está indo Para a própria Mídia Porque vende Mais Enfim Porque ela Está ali Conectada Com o que Está se falando E as impressões Superficiais Da sociedade Ela vai Se relacionando Com isso Mas também Porque vai Para muitas Outras Outras Empresas Que anunciam Acho que No caso Específico Da questão Das drogas Tem a indústria Farmacêutica Tem a indústria De segurança Pública Construção De presídios Que a Luciana Muito bem Falou hoje de manhã Que é uma Preocupação Particular dela E se é dela É uma coisa Que realmente Deve estar acontecendo Porque ela Está muito Interada Nesse assunto Que é Privatizar Presídio Então A mídia Serve para isso Isso aí Já é muito Discutido Muito falado Eu diria até Que a gente Está chovendo Um pouco No molhado Nessa questão Que eu acho Que qualquer Pessoa que se debruçou Um pouco Sobre a história Da mídia O papel E quando eu falo Mídia Eu falo do cinema No nazismo Isso foi feito Uma diretora Muito famosa Enfim Fazia filmes Do nazismo E quando um jornal Publica um editorial Falando por exemplo Que a UPP É a maravilha Do Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Agora está em paz Porque os lugares Foram pacificados É claro Que a mídia Está servindo Para uma série De outros mecanismos Que estão acontecendo No tecido social Por isso é aquilo Que eu falei no início Quer dizer A mídia constrói O tecido social E quando a gente percebe Aqui numa mesa Que os veículos De comunicação Estão completamente Corrompidos Nesse sentido Não corrompidos Com os interesses Particulares Porque são empresas São empresas Empresas Qual é o compromisso De uma empresa Com a sociedade Isso é uma outra discussão Então Não que eles só façam Coisas ruins Não estou dizendo isso Mas qual é o compromisso De uma empresa Cujo principal objetivo É ter lucro Numa sociedade Que Talvez Boa parte dela Esteja se preocupando Com outras questões Mais importantes Do que ter lucro Ter dinheiro E consumir Loucamente Produzir lixo Que a gente não sabe O que fazer com isso Então assim Aquilo que eu falei Responsabilidade compartilhada Estamos discutindo aqui Uma questão Que para mim Já é muito sabida Agora O que a gente faz Como cidadão Com pessoas Que colhem isso Diretamente Cidadãos mais Digamos assim Informados Ou mais atentos A gente tem que De alguma forma Participar disso Quem é jornalista Participando Quem faz filme Faz filme Quem faz pintura Faz pintura Quem escreve livro Escreve Enfim Quem faz tese Faz tese Enfim É participação coletiva Acho que esse é o caminho Não tem outro jeito Só para Enfim Não deixar de responder Uma coisa especificamente Quer dizer Eu não entendi A pergunta da moça Que fez Que falou inicialmente Eu não sei se a questão é Nós fazemos Várias pesquisas A respeito Usamos a imprensa Tem inúmeros trabalhos Os acadêmicos De uma forma geral Inúmeros trabalhos Críticos A imprensa Agora não usando A imprensa Criticamente Na medida em que Enfim A gente faz a crítica Da imprensa Então acho que Não sei se eu respondo Dessa forma E queria lembrar A quem disse Que não podemos Demonizar o trabalhador Que assim Eu fui membro De comissão de ética Do sindicato De jornalistas Sou professora Há mais de 20 anos Fui repórter Não é bem assim Quer dizer A gente sabe Que o trabalhador É um trabalhador É empregado Mas muitos deles E a grande maioria Adere efetivamente A esse ideário A gente não pode Esquecer isso E não é porque A gente acha Que é assim A gente vai entrevistar E a gente percebe E se a gente convive A gente percebe isso Estou querendo generalizar E dizer Todo jornalista Adere Não Mas uma boa parte Dos jornalistas Adere efetivamente E acha Que está fazendo Um bom trabalho Então Porque está convencido Por exemplo De determinadas Né É isso que eu queria Só esclarecer Para a gente também Não ficar dizendo Trabalhador de um lado E outro E a empresa É que é o grande Demônio Da história Porque a empresa Não é um ente É isso Oi Vamos Então A última pergunta E acabamos Tudo bem? Faz o bloco Faz o bloco Não, não Então Porque não adianta Fazer um bloco Porque não tem tempo Para mais de uma pergunta Só uma Por favor Boa noite Meu nome é Mauro Eu sou o chefe De redação Da revista Sem semente E vai um pouco No que o Rodrigo Falou Que a sociedade Civil É instada A se manifestar E a fazer Seus meios Alternativos De comunicação Mas existe Uma outra forma De censura Velada pela imprensa Que não diz respeito Somente a quem está Produzindo a notícia Quem está na sala De redação Editando Mas por exemplo Nós que somos Uma revista Independente Tentamos colocá-la Em todas as bancas Do Brasil Via DINAP E via Fernando Chinália E existe um monopólio Na distribuição Também de revistas No Brasil Então como uma revista Independente Nossa revista Não passou Pelo conselho editorial Das duas distribuidoras Por critérios Ideológicos Porque critério técnico O nosso projeto É fazer uma revista Tão boa graficamente E de conteúdo Quanto qualquer revista Que nos ataca Quanto qualquer veja Quanto qualquer outra revista Então esses meios De desinformação E de censura De não deixar Que um veículo Independente Se torne um veículo De massa Nessas questões Também Ultrapassa O âmbito Das redações É todo um sistema Que rege A produção De conhecimento E a circulação De conhecimento No Brasil Que obsta Qualquer tentativa De colocar Uma ideia nova Num patamar Hegemônico No Brasil Então eu queria só Que vocês Fizessem uma parte Uma reflexão A partir disso O que vocês têm a dizer Sobre o direito De resposta Que até hoje Não foi regulamentado Na Constituição Federal Acabaram com a lei Acabaram com a lei Dizendo que era Em nome do povo Estava previsto Na lei de imprensa Que foi derrubada Acabaram com a lei De imprensa Que tinha Uma cara Da lei de imprensa Era uma coisa A outra era outra coisa Tirasse o tal Entulho autoritário Mantivesse a lei De imprensa O que foi que fizeram Acabaram com a lei De imprensa E o Miro Teixeira Chega dizendo Que foi uma vitória Do povo brasileiro Foi um escândalo Foi um escândalo isso Agora assim E o nosso Aris Brito Disse Ele está no século Dezoito Dezoito Ele está Thomas Jefferson Thomas Jefferson Era o libelo Lá pela independência Americana E etc e tal E isso Daí a duzentos anos Você tem Megacorporações Que fazem exatamente Isso que acabou De ser relatado Megacorporações Inclusive na distribuição Que é fundamental Então é isso Ele entrou com um pedido Para que seja Regulamentado O item 222 E 23 Da constituição federal O procurador Tinha 15 dias Para encaminhar Levou um ano Para mandar isso Para o Supremo Enquanto se fala Em regulação de mídia Controle social da mídia O discurso que vem Da mídia hegemônica É que é Censura Censura Claro Pois é Mas aí você vê Como é que a gente está Mesmo infelizmente Na mão de muitos Poucos Meios de comunicação Aquilo que ele falou Também Que a menina falou São poucas famílias Controlando todos Os jornais do Brasil Infelizmente A maioria desses jornais As famílias São também Famílias de políticos Na Bahia A família do Antônio Carlos Magalhães Controla o principal jornal Você vai em Maceió É a mesma coisa Principalmente fora Aqui do Rio e São Paulo Então é uma vergonha Realmente a gente Fica de mãos atadas Eu acho que isso Tem tudo a ver também Por exemplo Com o fato Que ele levantou Aqui sobre a questão Da distribuição Da sem semente Certamente Vai muito além Da questão Das redações Até porque A redação Na verdade É só Pes pequeno ali Ninguém apita nada Todo mundo ali Todo mundo ali É soldadinho E quem manda É o Frias Quem manda É o Marinho E todo mundo Faz o que eles mandam E vai pra frente A gente sabe As editoras As grandes editoras É isso É isso O mercado Tem mais aí Não tem mais aí Porque vai ter filme hoje Porque vai ter filme hoje Queria agradecer A toda a organização Do evento Que nos convidou Pra vir e avisar vocês que quem quiser conhecer o Almanac das Drogas, ele está lá em cima para vender, tá bom?